E aí pessoal, tudo bem? Vocês já viram aqueles cães que vão arrastados para o pet shop? Eu acho que tem algum motivo aí, hein? Bom pessoal, sim, cães gostam de banhos, né? Mas a gente precisa pensar que diferente da gente, são animais. E as necessidades são diferentes das nossas. Sim, a gente gosta de tomar banho todo dia, a gente gosta de estar cheirosinho, perfumado todo dia. Mas será que os cães gostam disso? A gente precisa pensar como a gente tem que lidar com a higiene dos nossos animais. E banho para os cães podem variar de raça para raça, pelagem para pelagem, entendeu? E a gente tem que pensar tudo nisso. Sim, eu sei que você está no seu apartamento, fechado, tem seu cãozinho, você gosta de banhá-lo toda semana. Será que é necessário tudo isso? Será que você tem que fazer isso? Olha, tem alguns truques que você pode prolongar um banho para outro. Como, por exemplo, você pode fazer escovações semanais. Você aprendendo a fazer uma escovação correta, assim, que boa parte das pessoas, sim, é verdade, não sabe como escovar seus cães. Se você fizer essa escovação correta, você pode estar ajudando, tirando esses resíduos que deixam mau cheiro, que deixam o cachorro todo, ele está puxando, tem algum galinho, alguma coisa, entendeu? Que está incomodando. Com essas escovações semanais, você pode prolongar. E você vai perceber, com certeza, que aquele mau cheiro que você sentia com um curto espaço de tempo vai aumentar. Quando a gente fala de banho, a gente tem que pensar no seguinte, o que eu vou banhar? Sabão, sabonete de casas, shampoo de gente. Olha, se for num pet shop, enfim, você vai ver que existem diversos produtos, entendeu? E tem que ser um pH neutro e direcionado para cães. Sim, aí você pensa assim, mas aonde eu vou lavar? Em casa ou eu vou lavar no pet shop? Isso também tanto faz. O importante é você estudar os produtos que estão sendo usados nos seus cães, se são direcionados para eles, tá? Você tem que ver passo a passo. A secagem do seu cão, ele tem que estar completamente seco. Porque sim, se você deixar o teu animalzinho lá, teu cachorrinho úmido, cara, para criar uma dermatite, um problema de pele é um segundo. Aí você vai ver que aquele precinho que você pagava no pet shop, ele vai aumentar pra caramba. Aí você vai ter que gastar com o seu veterinário. Outra coisa que a gente tem que pensar e tem que proteger são os ouvidinhos dos seus cães, tá? Assim, é legal, se todo mundo tem um algodãozinho, coloca o algodãozinho, proteja, porque de fato, cara, se molhar, para ele ter uma otiche, também, vamos lá, mais um para a conta do veterinário. Vamos falar em pet shop. Eu não tenho tempo de banhar meus cães e tudo mais, ou se chama o taxi dog, ele leva o meu cão para lá, ou você leva, você curte esse passeio, toda essa motivação para ir para o pet shop. Muito importante, independente de ser você ou não, se você for escolher um pet shop, desculpas aí aos colegas da área da profissão que trabalham com animais domésticos. Procure um pet shop onde você consiga ver, entendeu, todo o preparo daquele animal, desde o banho, a secagem, é importante você, quando eu digo você, o público que leva o seu cão, está enxergando todo esse processo, tá? Porque, sim, de fato, existem profissionais que agridem, que batem nos cães, isso não vai ser legal, aí você não sabe porque o seu cachorro está chegando estressado em casa, com um cortinho ali, com um cortinho ali. É lógico, se ele está vendo, ele sabe que as pessoas estão vendo através de um vidro, ele vai se inibir de ter qualquer atitude agressiva com aquele animal, tá? Outra coisa que é interessante no pet shop, se o seu cachorro, ele vai, uma tosa higiênica ou você vai usar algum tipo de lâmina, também certifique-se que aquela lâmina, ela vai ser desinfectada. Por quê? Vamos supor, você tem um schnauzer que vai fazer a tosa, se ele passar aquela lâmina naquele cachorro que está com fungo, ele não desinfectar aquela lâmina e passar no seu cão, então, certamente, seu cão vai ter fungo. Aí, como que eu já estava falando, também vai para a conta do seu veterinário. E, assim, outra coisa, pessoal, cara, eu sei que você gosta de um perfuminho, ficar bonitinho, sair na balada com a menininha e tudo mais, vai, legal, pô, tu tá com perfume legal. Mas é o seguinte, cara, você imagina, se a gente, quando vê uma pessoa com muito perfume, a gente já não suporta. Imagina um cão que tem 25 vezes mais células olfativas do que a gente, cara, você vai detonar o cão. Então, pessoal, acho que assim, só com o cheirinho do shampoo dele, já vai estar legal, já vai estar gostosinho, não vamos forçar a barra, não precisa de tanto perfume aí, tá bom, pessoal? Então é isso, meu irmão, antes de ir lá tomar seu banhozinho, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. E aí E aí